Oi meus amores, tudo bem com vocês gente? Bem-vindas a mais um vídeo no canal E o vídeo de hoje gente é um vídeo de diquinhas de maquiagem, eu sei que vocês gostam Depois eu vou trazer pra vocês também de pincéis, mas hoje eu vou falar de esponjinhas de maquiagem Como lavar elas e deixar elas limpinhas É super rápido, super prático e eu vou ensinar pra vocês Então não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, comentar aqui abaixo, compartilhar com as amigas e bora pro vídeo Amores, vocês vão precisar de uma tigelinha de vidro, sabonete, esse daqui dá de onça, é muito bom, mas sabonete líquido também dá Mas eu uso, gosto muito desse, e aqui tá minhas esponjas super, hiper, mega sujas, ó Eu tenho três, e aí eu vou colocar as três aqui dentro Vou colocar água Até cobrir ela todinha E colocar o sabonete líquido Isso Agora vocês vão pegar essa aqui e colocar lá no micro-ondas E colocando de um em um minuto, tá? Opa O primeiro minuto se passou E aí vocês vão indo, pegando e passando assim na esponjinha, ó Tá quente um pouco a água, tá gente? Mas não tá muito não Vocês viram que ela aumenta bastante E aí vocês vão fazendo toda vez isso Essa aqui já tá até saindo, ó Essa aqui tá bem velha, na verdade E aí eu vou voltar de novo pro micro-ondas, mais um minuto nessa mesma água Na próxima a gente troca, tá? Mais um minuto se passou, ó Fazemos o mesmo processo, agora a água tá mais quente, tá gente? E aí vocês podem vir com o auxílio de uma... De alguma coisinha assim, ó E apertando a esponjinha, tá? Agora a gente vai trocar Agora a gente vai trocar essa água Essa daqui, ó Essa daqui, ó Vocês podem ver que ela já tá quase toda limpa, assim Ela tirou bastante da sujeirinha dela Aí a gente vai colocar mais água Tá aqui dentro Mais sabonete Novamente Novamente, gente, ó Obrigado Beleza. Gente, eu vou trocar a água mais uma vez, só pra tentar tirar esse restante aqui. Mas esse aqui já tá praticamente toda limpinha. Essa aqui é a mais velha que eu tenho. Então, bora lá. Já tô com outro sabãozinho desse aqui. Ele é novo, tá, gente? É embalagem diferente. Gente, olha, a água já saiu bem mais limpa do que das outras vezes, ó. Tá vendo? E aí a gente esfrega mais um pouquinho. E aí a gente esfrega mais um pouquinho. E aí Esponjas limpíssiminhas, maravilhosas, como vocês podem ver. Agora é só deixar pra secar, gente. Muito fácil, né? Bom, meus amores, e esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like, tá bom? Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Um beijão e tchau!